Tá então, começa então. Fala galerinha do Piero, com o que? Aqui ó, Canchi. Olha os ovos. Canchi que... Ele que é o balão, irmão. Não é os ovos. Olha ali ó, a bagunça. Ah. Onde é ele? Olha ali, padrinho. Não dá, não é? Joga com ele. Olha isso. Vai, 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 caiaca. Olha. Meu Deus. Puta merda, meu. Bah, batalhinho com a alimentação, cachorro. Que graça. Ah, não, agora é gato. Pura essa merda aqui, mano. Vá. Não, agora não dá pra parar o vídeo, tá? Pega mais lá dentro, irmão. Ah, que sacanagem. Só não fala nenhum palavrão. A gente ia tratar do Canchi com quatro ovos. Ficou, irmão. Com as plantas bonitinhas da mãe, o que que ele fez? Bah, Mara, vai ficar muito louco. Pega mais ovo lá, irmão. Vai pegar lá mais ovo. Bah. O Canchi meteu o terror no pátio. Cruz. Não sobrou nada. Mas cadê os outros, irmão? Tá tudo aí no chão, ó. Ali tem um pintadinho, ó. É onde? Aqui no chão, ó. Que saco esse tanqueiro ainda? Tem um pinto ali, mano. Onde? Diz aí. Ah, né, Tio? Bah, padrinho. Bah, o Tio Canchi meteu o terror, mano. Do céu. Coitada da minha mãezinha. Cuida tão bem dessas coisas. Bah, irmão. Oi, não foi nada planejado, rapaziada. Não foi. Foi destruição em massa o bagulho. Ia ser uma alimentação direta, ele viu o balão lá e começou a meter o terror no barra. O que que o cara quer deixar balão também, né? É. Sendo que é o baita do louco, esse cachorro é o podes de louco. Eu vou lá pegar mais dois. Bah, olha o que que tu fez, irmão. Putz. Não, gurizada. Esse vídeo aqui tem que ser compartilhado pra todo mundo ver isso aqui. Olha o que que o cachorro fez. Que loucuragem. Era só pra alimentar o bicho. Nem isso os guris conseguem fazer aqui no sul. Tá louco. Olha, tem mais que morrer uns demônios desse. Era só pra te dar comida. A tarefa era simples. Cruz, destruiu meio-médio de planta. Cruz. Ou era só... A tarefa era só alimentar o cachorro, mano. Nem isso o cara consegue fazer. A missão depois é limpar tudo isso. Tá, se liga só, rapaziada. Quatro ovo cru. Com um pouquinho de terra. Bah, mas foi massa, né, mano? Cru, eu tava só vendo qual vaso ele ia derrubar depois do outro. Massa vai ser limpar isso daqui agora. Que sacanagem, hein, meu? Cruz. O Dona Mara, quando chegar, vai ficar louco. É, eu vou pegar o Lava Jato, eu vou limpar tudo isso daqui depois. Tá. Mas as plantinhas estão tudo destruídas, né? As samambaias. As samambaias, os espadas de São Jorge. Aqui, ó, espadas de São Jorge tem mesmo, ó. Falei? Tem mesmo ali, eu pensei que nem tinha. Sempre tem essas folhas em casa de mãe. Samambaias, tripadeira. Ação novo, come aí. Depois de destruir tudo, tá com fome, né? Tem que dar, né? Gastou energia pulando que nem um saci pererim. Cru, mano, ele escalava tudo. Eu pensei que ia subir. Parecia, ó, parecia que virou o Tais do desenho. Saiu chacoalhando, né, e girando. Achei que ele ia derrubar o cachotão de ar lá em cima, ó. Eu pensei também. Imagina se ele dá no cachotão. Buz. Ó, que louco, mano. Ele é muito doido, mano. O cachorro é muito louco, mano. Só que me falta não querer comer. Vai comer agora. Vai se frescar agora. Tô vendo assim, né? Ó, a barriga ali, ó. Ele tá só por um balão, mano. Só que é um balão. Minha mãe, com essa semente aqui, ó. A galera vai pensar que é o que é isso. Varre tudo pro chão, ó. Depois tu passa o lavar jato. Meu Deus, que trabalheira. Pura e minhoca na mesa. Era pra ser só um vídeo de alimentação. Nunca é só uma coisa serena aqui. E a gente já começou um vídeo, eu já falando. Começa então, começa então. Começa a brincadeira. Eu vou colocar essas terras tudo dentro daquele cachotão lá. Como é que você chama o nome da cruz dali? Caixa d'água. Aquela das primeiras caixas d'água do mundo. Cruz lá dos primórdios. Ó a grossura disso aqui. Essa daí não tem quebrar. Nem bala furava. É blindável, é isso daí. Não, isso aqui é um subterrâneo, o cara se esconder dentro. Na guerra, a caixa d'água virava o paredão. Um monte de homens em cima do telhado se escondendo. Bah, mas isso é uma boa ideia, né? Bah, o cachorro estraçalhou tudo, a vizinhança aqui. Bah, meteu o terror. Cruz, cara. Se acelerou o piado. Cruz, tu ligou o arranque, né, mãe? Perdeu uma aditivada. Cruz? Que gás ele saiu, mano. Qualquer gasolina de avião, como é que é o nome? Não tô esperto. Gas do trem. Olha a loucura que tá o Thais. O Thais, vou chamar de Thais agora. Agora é o Thais. Thais com problema na cabeça. Cru, mano, aí, ó. Os irmãos estão andando de gari agora. No próprio caso. Que feio. Se acelerou, pequeno. Bah, esse vídeo eu quero ouvir. Rapaziada, eu não sou de olhar muito os meus vídeos que eu faço, tá ligado? Porque eu mesmo tô fazendo, mas esse eu quero ver só pra ver a cena desse neguinho aqui em cima da mesa. Cru, se acelerou, piado. Rapaziada, esse é o vídeozinho. Agora eu vou pegar o João, tacar ele a lavar esses tipos, só lavar jato enquanto eu trato os cachorros. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tamo junto.